Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 desse episódio de domingo, na qual falaremos sobre NFL, mais especificamente, balanço do draft que aconteceu entre quinta e sábado, na parte 2, que eu vou postar algumas horas depois. A gente vai falar sobre playoffs da NBA, mas antes desse programa tradicional, como eu já tenho um podcast Cara dos Esportes há muitos anos, eu sigo meio que um roteiro nessa época do ano. Na quinta-feira, madrugada de quinta para sexta, eu e o João Eduardo Dutra gravamos um episódio pós-primeira rodada, analisando todas as escolhas, no calor da emoção do primeiro dia do draft. E no domingo, eu recebo o Felipe Lorenz, jornalista, valor econômico, comanda ou arroba ou quarterback, para a gente fazer um balanço geral do draft. Já é uma tradição. E normalmente, esses dois episódios são sempre dois dos episódios mais escutados do podcast Cara dos Esportes no ano, não só no off-season. Inclusive, o pós-balanço do draft, que eu e o Felipe fizemos no ano passado, é o episódio mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. A gente estava conversando antes de entrar no ar. Sua voz está recuperada desde a última participação. O que você achou do draft? Vou fazer uma pergunta bem aberta, uma pergunta bem geral. O que você achou do draft esse ano? E aí, Gabriel? Tudo bom? A gente tem aqui um trabalho árduo de superar o episódio do ano passado, superar a audiência do ano passado. Então, vamos ver se a gente consegue alcançar esse objetivo. Indiquem para os amigos que gostam de futebol americano, manda lá no grupo no WhatsApp, aquela coisa toda no Instagram, e vamos fazer, vamos bater esse recorde. Então, o draft desse ano, eu acho que, assim, obviamente que você teve surpresas muito grandes, né? Você teve aquela história do Falcon, você teve 200 mil quarterbacks saindo no top 10. Mas eu achei que, assim, no geral, foi um draft bom. Eu estava até analisando aqui, até ontem, né? E hoje, para me preparar aqui para o episódio, eu não vi tantas classes ruins, assim. Eu não vi tantos times fazendo realmente drafts ruins. Eu achei que foi um draft de alto nível, em termos de escolha das equipes. Então, considerando que era uma classe mais fraca, principalmente ontem, né? No terceiro dia, ontem sábado, né? No caso, no terceiro dia, o pool de jogadores talentosos estava mais restrito, não era um draft tão profundo, porque a gente estava nessa rabeira, né? Dos jogadores que conseguiram estender carreira por conta da Covid. Então, você tinha jogadores mais velhos, tinha jogadores que já estavam há muito tempo, jogadores que já chegam mais desgastados na NFL. Então, isso diminuiu um pouco para os jogadores disponíveis, para as equipes no terceiro dia. Mas, mesmo assim, eu achei que, no geral, os times fizeram boas escolhas. Fizeram escolhas interessantes em termos de pegar jogadores desenvolvimentais para conseguir montar elenco. Eu achei que, não sei se vai ser uma tendência daqui para frente, ou se foi um surto, mas eu achei que, no geral, a tomada de decisões das equipes nesse draft foi muito melhor do que nos últimos anos, por exemplo. Concordo plenamente. A gente vai fazer aqui... Eu separei algumas das principais histórias do draft para a gente falar e, depois, a gente vai eleger classes que a gente mais gostou e menos gostou. Eu tive a mesma dificuldade para escolher as classes que eu menos gostei porque, mesmo as que eu não gostei, não é aquela nota F-, nota 0, ali é nota 6. Enquanto outros times, eu gostei bastante da classe. Eu separei 3 e poderia ter separado mais e, realmente, não achei que foi um draft que, tirando um certo time, teve muitas loucuras. Antes de começar, eu queria falar sobre algo que... Eu ia falar no podcast da madrugada de quinta para sexta, mas já era muito tarde. Eu tive alguns problemas técnicos no início, então acabei esquecendo. Porque, depois dessa época do draft, logo nas horas seguintes, começa a sair matérias sobre Ah, quem foi a melhor classe, quem foi a pior classe e tal, melhores escolhas e tal. E, normalmente, o torcedor do time que vê reação negativa adota uma posição defensiva. Falando, ah, você só pode avaliar de verdade daqui a dois anos e três anos e agora é só para clique e não sei o quê. Eu não deveria precisar dizer isso, mas qualquer pessoa com cérebro presume que tudo que a gente está falando aqui é com as informações que a gente tem disponível agora. Os times da NFL gastam centenas de milhões de dólares para avaliar jogadores e não conseguem ter uma análise perfeita do que o cara vai ser. E tem uma parte gigantesca que acaba sendo sorte, que acaba sendo um encaixe ali, que acaba sendo uma lesão no training camp de um veterano. O cara ganha uma oportunidade que eu não esperava e vira um grande jogador. Então, se os times não conseguem, a gente aqui, eu, e tenho certeza o Felipe, a gente não está sob nenhuma ilusão de que a nossa opinião aqui é definitiva, que a gente vai acertar 100%. A gente dá a nossa opinião, porque a gente, é natural, quantas mensagens eu recebi de pessoas, pô, Gabriel, você gostou da classe dos Colts? Pô, Gabriel, você gostou da classe dos 49ers? E a gente quer discutir aqui e a gente usa as informações que a gente tem disponível nesse momento. E uma forma de visualizar isso, eu tenho jogado muito pôquer recentemente, e o estilo, o jogo mais comum é aquele Texas Holden, que cada pessoa tem duas cartas e você tem cinco cartas na mesa e quem fizer a melhor combinação das suas duas cartas, combinação de cinco cartas com as suas duas e mais três da mesa, ou uma da sua mão e quatro da mesa, ganha a mão. E quando você recebe as duas cartas, você tem que apostar antes de ver as três primeiras cartas que serão abertas, né? Então, você aposta ali, vamos supor, você tem um par de ases, é uma ótima probabilidade, é uma ótima mão, você tem que apostar alto. Mas pode ser que tenha o flop, que são as três primeiras cartas abertas da mesa, que seja péssimo pra você. E aí, às vezes, você tem que dar um fold, você tem que sair da mão. Ou então, você acaba dando um azar ali e as últimas duas cartas, o cara que tinha um dois e um cinco na mão dele, ele acaba ganhando. A gente tá nesse estágio que a gente só tá com as duas cartas ainda, ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas não nos impede de falar e a gente não deveria ter medo de falar e as pessoas lá na frente, ó, que pô, como é que ele falou isso e tal, porque a gente analisa a partir das informações que a gente tem agora, porque o pessoal quer saber, a opinião, mas coloque na sua cabeça, presuma que tudo que a gente tá falando aqui é com essa, é... isso de... a gente sabe que a gente não tem as informações completas ainda. Não, não só isso, a gente tá analisando, não o jogador em si, tá analisando a escolha, o valor da escolha e nisso inclui o jogador que foi selecionado, mas a gente não tem, a gente não é evidente pra saber se o jogador será bom ou ruim na frente. É muito fácil dizer agora, o Peshma Ramos foi uma baita escolha pro Thieves. Exatamente, e na época foi uma escolha ruim, não vamos dizer que foi certo não, porque, é o que eu vou falar agora, teve muita gente criticando, me pegando o exemplo que eu critiquei a escolha do Jordan Love lá em 2020, pra justificar agora, você tá criticando agora como foi a do Michael Penix, olha com você que também criticou a do Jordan Love lá em 2020, e o Jordan Love deu certo. Mas a gente não pode falar que o processo de escolha do Jordan Love foi errado, então assim, se o processo foi errado, não significa que vai dar certo ou não no futuro. No caso do Jordan Love deu certo, muito bom pro Packers, mas o processo foi errado, porque, e vou relembrar naquela época o Packers poderia pegar uma arma pro Aaron Rodgers, poderia ter ganhado um título com o Aaron Rodgers naquele momento que ele tava ganhando MVP até MVP, e não aconteceu porque eles escolheram um quarterback que era cru ainda, então assim, a gente tá julgando aqui o processo como aconteceu, com as informações que a gente tem hoje disponíveis, considerando o valor das escolhas, então não é uma... se eu chegar no futuro e botar na cara, tipo, ah, você errou o que você falou no dia do draft, óbvio que eu errei, porque eu não sei como vai ser o desenvolvimento do jogador, não sei como que os times vão desenvolvê-lo, se ele vai ter chances logo de início, se ele vai superar o que era esperado dele, então as pessoas tem que entender, eu acho que a gente já tem uma maturidade aqui dentro de cobertura de NFL há muito tempo, muita gente que ouve o podcast, muita gente que nos acompanha nas redes sociais, já acompanha a NFL há muito tempo, tem que entender que é uma análise de ideia, é escolha, não é análise do jogador do que ele vai ser no futuro, então, é calma, muita calma nessa hora, vamos ser calma, porque não significa que a gente não gostou do jogador, a gente está analisando o valor da escolha, está analisando o que aquele jogador significa putinho agora, então, assim, é uma análise que é mais imediatista, mas não significa que a gente acha que o jogador não vai ser no futuro, porque não tem como saber. É, até tem jogadores que eu não gosto, mas eu posso estar errado, várias escolhas que eu erro e bola para frente, não é, é só acho importante fazer essa ressalva, que acho que muitas vezes as pessoas entram ali com, principalmente torcedor de time que tem sido criticado no draft, e vamos começar logo por o que foi mais criticado, e acho que é a grande história saindo do draft, que é a seleção do Atlanta Falcons, escolha número 8, selecionou o Michael Penix, concordo plenamente com o Felipe, que não é a mesma coisa dos Packers, selecionou o Jordan Love, ou do Steve selecionando o Patrick Mahomes, porque eram jogadores cruz ali, de 21, 22 anos, o Michael Penix é um cara que vai fazer 24 daqui a uma semana, e ele tem um histórico gigantesco de lesões, ele rompeu os dois ligamentos cruzados, teve lesão no ombro, e é um cara que eu gosto, eu acho ele talentoso, mas eu acho que ele está bem próximo do teto dele, é a questão da idade, um cara de 21 anos, tem muito mais a crescer do que um cara de 24, e os Falcons tomam uma decisão de ir para o agora, contratando o Kirk Cousins, e parece que no meio do caminho, eles mudam de caminho, se apaixonam pelo Michael Penix, e selecionam ele, e assim, o Michael Penix pode vir a ser um quarterback de alto nível, eu não acho que ele vai ser um quarterback top 10, mas ele pode vir a ser um bom quarterback, parte grande, na verdade, do incentivo de você selecionar um quarterback no top 10, é porque você controla ele ali por basicamente 5 anos, num valor muito baixo, ele vai receber ali, sei lá, 10 milhões de dólares por ano, um pouco menos do que isso, né, e você, selecionando o Michael Penix, mas tendo esse contrato do Kirk Cousins, você basicamente acabou já com a com a vantagem financeira, pelo menos 2 anos de vantagem financeira, vamos supor que o Michael Penix seja fenomenal no training camp, e ele se torna titular no primeiro mês da temporada regular da NFL, parte do incentivo já foi embora, porque você vai estar pagando esse dinheiro todo para o Kirk Cousins, e não é uma situação com o Aaron Rodgers, que é um cara que estava lá em Green Bay há 15 anos, e era um quarterback jovem, e era mais da segunda metade do draft, né, é um cara que eles acabaram de contratar, né, então, você confia no cara, no Kirk Cousins, você dá um baita contrato, e você se apaixona por outro quarterback em um mês, e te faz, dá um giro de 180 graus no seu plano, porque, se o objetivo é tentar vencer uma NFC que não está tão forte, assim, com o Kirk Cousins, a escolha do Michael Penix não te ajuda. Não te ajuda, porque você pega um corte, você pode estar pagando 100 milhões no quarterback veterano, ok, o Kirk Cousins já tem que ter 6 anos, pode ser que, ano que vem, ele decida parar, não vai saber como vai ser, eu acho que é provável que ele é um cara que tem bom posicionamento físico, está jogando em alto nível ainda, então, eu acho que ele não, eu acho que o, a ideia do Kirk Cousins é completar esse contrato, mas você pagou 100 milhões por Kirk Cousins e pega agora o Michael Penix no draft, nas 10 primeiras escolhas, pior ainda, sem avisar o Kirk Cousins na época da contratação, você estava fazendo isso, você estava pensando em fazer isso, poderia pensar em escolher um quarterback, é que eu acho que eles não estavam pensando na época. Não, não, exatamente isso, isso que eu vou completar, significa que eles mudaram tanto de ideia para pegar o Michael Penix, que o Michael Penix tem chance real de ser titular, acho que vai ter competição, porque não é possível, recace toda essa história de, do Gary Fontenot, o General Manager do Falcons, falando que, não, se é uma boa ideia segurar o cara por 4, 5 anos no banco e ele virar titular depois, isso daí é balela, daí não existe, daí eles estão tentando jogar para a torcida tentando justificar uma escolha que aparentemente é justificável, a justificativa mais simples, eles gostaram do Michael Penix a ponto de ser titular já esse ano, ponto, então assim, Não acha que Não acha que você estava pensando Em um plano muito a frente Acho que realmente eles mudaram de ideia Eles falaram, meu, acho que o Marco Penix Pode dar mais chance para a gente ganhar um título Do que o Carlos Lins Todo esse processo foi mal feito Porque Você vai ter exatamente isso que você disse Se você coloca um quarterback Novato É para ter uma folha salarial legal A ponto de você conseguir pegar outras armas Tanto para o ataque, quanto para a defesa Para você tentar elevar O time a ponto de ser competitivo Com um contrato de baixo valor Mas se você tem o Você tem o Marco Penix Com um valor baixo, mas isso E o Carlos Lins com um valor de 100 milhões na folha Isso anula Completamente toda a projeção Que você poderia fazer na equipe Você poderia pegar um De alto nível na janela Não vai poder mais, porque você tem o contrato de Carlos Lins Quer contratar um cornerback De alto nível Ou também de alto calibre Você não vai conseguir Por conta desse contrato Então O processo todo Da escolha do Marco Penix Foi estranho por causa disso Porque parece que eles não dão de ideia No meio do caminho E agora Você alienou o seu quarterback De 100 milhões Porque ele realmente vai chegar Mais bolado Nos treinos Óbvio que ele ganha 100 milhões É foda-se Se você ficar bolado Não Mas enfim Ele vai chegar Mais reticente Talvez não ajude Tanto o Marco Penix No desenvolvimento Quanto poderia Por conta dessa Ele vai ver o Marco Penix Diretamente como competição E você tem uma situação Em que você pode ter um Quarterback Novak Em titular Logo agora Na primeira temporada Mas pagando 100 milhões No banco Então acho que Todo o processo Do Falcons Agora Foi 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 portuoso Foi portuoso Porque você não tem como Como agora Você realmente Montar um time competitivo Com Sendo Você tem um quarto aberto De 100 milhões Para ficar na reserva Potencialmente É É uma Assim Essa parte de Ah o Kirk Cousins Vai ficar chateado E tal Essa parte Eu não Eu sinceramente Não compro muito Porque eu acho que Se o cara não consegue Lidar com esse tipo De coisa Acho que Ele não chega Nesse ponto Que o Kirk Cousins Chegou Da carreira dele Mas Eu imagino o RG3 Feliz vendo isso Porque o RG3 Foi a primeira escolha Do Washington Na época Redskins E no mesmo ano Ele selecionou o Kirk Cousins E eventualmente O Kirk Cousins Substitui ele Então Acho que o Robert Griffin Terceiro está feliz Eu fico chateado Pelo Michael Penix Porque ele não pediu Para ser a oitava escolha geral Do draft E o momento Que era para ser O mais feliz Da vida dele Selecionado Pelo time da NFL Depois de tudo Que ele passou Virou isso E eu gosto Do Michael Penix Como prospecto Eu não acho Que ele é um prospecto Ruim Eu acho que Se ele tiver Recuperado Das lesões Eu acho que Ele tem tudo Para ser um quarterback De novo Não acho de top 10 Mas um quarterback É ok Ele tem Tem suas falhas Ele Tem meio que É que ele Lança chamas No braço E tem um pouco De dificuldade Com passes Mais de toque Na minha opinião Mas Eu gosto dele Como prospecto E assim Dito Tudo isso Que a gente disse Felipe E é aquela coisa O processo Realmente foi errado Mas Se o Michael Penix Virar um Excelente quarterback Aí A gente A gente esquece Que o processo Foi todo errado Não vai ter deixado De ser errado Mas O Falcons Precisa que o Michael Para isso tudo Ter valido a pena O Michael Penix Tem que ser o que? Tem que assumir A titularidade E ser um quarterback Top 10 Cedo Porque não dá Essa história de esperar 4, 5 anos Daqui a 4, 5 anos Ele vai ter 29 anos Então Teria que ser isso Mais ou menos Tipo uma situação Russell Wilson Quando ele assume A titularidade em 2012 Eu acho que ele tem Que vir a titular logo Mas acho que assim Não precisa ser Exatamente nesse ano Mas acho que ano que vem Dependendo do que For a temporada Do Pequeno Esse ano Aí eu acho que você Tem que ter um retorno Já rápido No ano que vem Porque você não pode Esperar tanto tempo Assim pelo Michael Penix Até pela questão da idade Um cara que já está Perto do tempo dele Um cara que Tem histórico de lesões E tem A idade mais Entre aspas Avançada Com o prospecto De draft Você tem que ter Um retorno rápido Então assim Acho que esse ano Acho que agora Não sei que aconteça Alguma coisa muito bizarra Nesse ano Acho que ele vira Ele será titular Mas acho que ano que vem Você já tem que ter Um retorno maior dele Você já tem que pensar Nele como competição E etc Porque se o Kirkcalde Tiver uma temporada Muito boa Vamos supor que ele seja Receba votos Para MVP Não vou falar nem Que ele seja Receba votos Para MVP Nesse ano E ano que vem Ele chega com um titular Absoluto do Falcons Aí eu acho que Porque aí por exemplo Você cria uma Você muda um pouco O cenário Do que foi O Patrick Mahomes Para o Patrick Mahomes Porque Você teve o Alex Smith Um ano com o titular No ano seguinte O Patrick Mahomes Já foi Já foi assumiu Já assumiu A posição E o Alex Smith Foi trocado Com o Washington Então acho que você tem Uma situação diferente Também é diferente Por exemplo Do Gamer Packers Porque o Gamer Packers Todo ano Você tinha aquela questão Se o seu arm orders E essa coisa E tal E não se aposentava E o O Jordan Love Acabou ficando no banco Por muitos anos Por conta disso Aqui no Falcons É mais ou menos Essa situação Vai ter que ter Um percalzinho Se ele for Muito bom Nessa temporada Acho que Ano que vem Por conta da idade Do Michael Piant Por conta das histórias De lesões dele Por conta de Toda essa situação Que se envolveu Em torno dele Aí a escolha Começa a ser muito Cristionada Ano que vem Se ele não Pelo menos Não tem a possibilidade De brigar Pela particularidade Do Ouro Falcons Concordo O Falcon subiu Para escolhê-lo É Exatamente Fez troca Fez troca para subir No draft E escolhê-lo No round É Não faz muito sentido O Michael Penix Ele era o 31º No consenso Então é um É um reach de 23º E o Rooker O Ouro Foi menos 32º Um cara que eu acho Que é um Bom jogador ali Pode fazer alguns papéis Na linha defensiva Eu gosto das outras Duas escolhas O Brilliant Trice E o Brandon Dolos Que São dois Ed Rushers ali Para onde eles saíram Acho que são boas escolhas É uma posição que os Falcons Precisavam Mas vamos seguir aqui Não sei se você viu Esse vídeo Felipe Imagino que sim Drake May Não agradou muito O Bill Belichick Como escolhido No England Patriots Ele fez uma análise Que normalmente Nessa hora do draft Todo mundo tenta ser positivo E o Bill Belichick Ele elogia o Drake May Ele estava na transmissão Da ESPN Lá com o Pat McAfee Mas apontou falhas Principalmente no jogo De pernas Do Drake May E tal Falando que ele nunca Nunca consegue Parar os pés Não consegue reposicionar E tal Você acha que é um pouquinho De mágoa do Bill Belichick Pelo documentário Contra ele Tudo que tem saído No England Ou se você fosse Torcedor dos Patriots Você ficaria um pouco Preocupado Não Acho que é assim Você tem que desconsiderar Um pouco O Bill Belichick Falando do próprio Patriots Por conta de De como foi a saída dele De como está sendo Esses meses após A saída dele Que estão tentando Queimar um pouco A imagem que ele construiu Nas duas décadas Com um técnico Do Patriots Mas eu acho que O Drake May Não seria uma escolha Que o Bill Belichick Faria Se ele ainda estivesse No comando do Patriots Acho que ele estaria Olhando Outros quarterbacks Acho que ele poderia Inclusive Tocar essa terceira escolha Porque era muito Era muito A cara do Patriots Sob o comando do Bill Belichick Era que ia acumular escolhas Você Tentava Acumular o maior número De escolhas possíveis No draft E pegar o volume De jogadores Não jogadores específicos Então saindo Saindo o Caleb Williams E o Jaden Daniels Acho que se o Bill Belichick Tivesse no comando do Patriots A grande chance Seria dele trocar Essa escolha Porque Assim A gente teria Que pensar Porque com certeza Ele também teria Trocado o McJones Já estava queimado Com o McJones Ou não via isso Claramente Nos outros jogos Mas eu acho Que seria Mais interessante Para o Bill Belichick Ainda sobre o comando Trocar essa terceira escolha E acumular Outras piques No draft Mas assim A questão que ele levantou Sobre o Drake May Ou assistiu o vídeo Que ele move De muitos pés Acho que é uma É uma crítica válida É uma crítica Que quem assistiu Jogos do Drake May Agora analisando ele Para o draft Viu isso também Porque a comparação Mais Que eles fazem Mais fazem com o Josh Allen Mas Eu não vejo Tanta semelhança Com o Josh Allen Para ser bem sincero Mas É uma crítica válida Que o Bill Belichick fez Mas você tem que se consolidar Exatamente por conta De toda essa história Que foi nos últimos meses Envolvendo a saída De lá do Pedro Verdade E saiu Segundo o Albert Breer A oferta que os Giants Fizeram Para o New England Patriots Os Giants ofereceram A escolha de primeira rodada Em 2025 Para subir das 6 Para 3 Que é um É um investimento Significativo Seria mais alto Do que a gente viu O preço Que outros times Pagaram em situações Semelhantes Eu gosto do Drake May Eu não teria feito Se eu fosse O New England Patriots Mas Eu também acho Que foi uma proposta Justa dos Giants Acho que se aumenta Mais do que isso Começa a ser Um preço Excessível Então acho que Foi uma oferta Justa dos Giants E foi uma recusa Justa Do New England Patriots Na minha Opinião Outros quarterbacks Que foram selecionados O Devin Leary Foi para o Baltimore Ravens Na escolha número 6 O Michael Pratt Da Universidade De Tulane Que na verdade Foi a universidade Que o Cairo Santos Jogou Inclusive Sim É Como é que eu não anotei O Michael Pratt Ele foi para O Green Bay Packers Packers O Joe Milton Da Universidade de Tennessee Foi para os Patriots Os Patriots estão com 5 quarterbacks No elenco Desse momento Jacob Brissett O Bailey Zapp Drake May O Joe Milton E o Nathan Rook Spencer Rattler Foi para o Orleans Saints Falei Jordan Travis Jordan Travis New York Jets Felipe Se algum desses caras Aqui Não digo Ah vai ser O Dak Prescott Russell Wilson Um cara que vira titular De muitos anos Mas Se você tivesse que apostar Num desses caras Tendo algum momento ali De repente uma sequência Como titular Substituindo alguém Eu acho que tem um nome Bem Pra mim Tem um nome bem claro Mas eu queria saber A sua opinião Então eu falei Até isso No Twitter Que Teve essa separação De 138 escolhas Entre o Paul Nicks Na décima segunda E o Spencer Hatter Na 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 Que mostrou muito Que Um Aquele surto Que foi no primeiro round De Seis quarterbacks Serem escolhidos Nas 12 primeiras escolhas E também A queda de qualidade Que você teria Logo na Depois desse Primeiro e segundo Escalão de quarterbacks Então já era Meio que esperado Que Tivesse Muitos quarterbacks Serem escolhidos No terceiro dia O que não se esperava É que eram 12 Nas 12 primeiras escolhas Você tinha Era muito Bonito Se o Michael Pence fosse As coisas Segundo round No máximo Quinto round O que acabou Não acontecendo E não teve Nenhum quarterbacks Naquele segundo dia É E são quarterbacks Muito Muito desenvolvimentais São quarterbacks Que ainda precisam Evoluir muito Em termos de Em termos de De fundamentos Acho que são quarterbacks Acho que Eu gosto muito Do Jordan Travis Lá no É o meu também No Jets Assim Eu não acho que Ele vai ser titular Imediatamente Porque ele vai estar Repressando uma lesão Grave no panozeiro Foi uma Uma fratura parecida Com a que o Dark Press Teve alguns anos atrás Então eu não acho Que ele vai ter Chances imediatamente Agora Mas É um jogador Que eu acho Que tem potencial Para ser algo Maior Acho que ele cai Numa situação Em que o Aaron Rodgers Me parece um pouco Mais aberto A ensinar Para os quarterbacks Porque sabe Que Um Que ele não vai ter Competição direta Lá no Packers No Jets Um cara que Já sabe Que ele é o titular Absoluto E joga até Quando quiser Então eu acho Que ele vai estar Mais propensão A ensinar mais Do Jordan Travis Os meandros Da posição E também Acho que é um quarterbacks Dependendo de como foi Essa evolução dele Ao longo dos anos Acho que é um cara Que pode ter chance De ser titular Do Jets Logo nesse pós O Spencer Hathaway Lá no No Saints Pode ser um cara Que ganha em reserva Agora imediatamente Mas acho que é um cara Que teve muitos Desenvolvimento No college Um cara que Ficou muito abaixo Do potencial Que ele tinha Para ser Quando eu estava No colegial Então acho que é um cara Que não vejo muito futuro Os outros Factorbacks Escolhidos Eu acho que Não tem muito O que falar Acho que são jogadores Muito, muito Cruz ainda Jogadores que ainda Se conseguirem Ficar no elenco Principal Vai ser uma surpresa Acho que são jogadores Para ser jogador De perto de squad Jogador para ser evoluído Aos um dos anos Porque não vejo realmente Muita Muita perspectiva Tanto para ser reserva Nessas equipes Então acho que São jogadores que vão ser Mais colocados No perto de squad E tentar ver Reavaliar Nos próximos anos Como foi essa escolha Concordo com tudo Que você disse E acho que Um bom sinal Um bom indicativo De que A expectativa Não é muito boa Por exemplo Com um cara Como o Joe Milton Ele já foi perguntado Se ele pretende Tentar também Jogar como Tyrande E Normalmente Isso é com aquele Quarterback atlético Que não é tão bom E ele já falou que não Mas eu acho que O fato de levantarem Essa pergunta Já não diz muito Sobre o futuro dele Vamos passar Para classes Que a gente gostou Classes que a gente Menos gostou É Vamos começar Do lado Positivo Aliás Vamos alternando Negativo aqui A gente já pode Dizer que Falcons A gente pode tirar Do caminho Atlanta Falcons Falcons Assim As duas primeiras escolhas Como você disse Foram bem ruins Mas o restante Do draft Eu até gostei Eu não achei ruim O restante do draft Tirando as duas primeiras escolhas O problema É exatamente isso Que as duas escolhas Premium Que são jogadores Que você tem que selecionar Para ajudar Imediatamente A equipe Foram ruins Foram bem ruins Então acho que Isso acaba colocando Falcons Como uma das Piores classes Desse draft Por isso Você pega jogadores Relativamente interessantes Nos rounds Finais Que necessitam Desenvolvimento São jogadores com potencial Mas que necessitam Desenvolvimento Ou seja Dificilmente vão ajudar Imediatamente a equipe E nas escolhas Premium Você escolhe Pessoas que não vão Jogar imediatamente Ou que se jogarem Imediatamente Vão estar muito aquém Do que Do que se espera Para uma escolha Dessa posição Então isso Gerencia o Falcons Uma das piores classes Desse ano É mas também Foi aquilo que a gente Falou no começo Não tem muito time Destacadamente Ruim Mas vamos começar Por uma positiva Me dói dizer aqui Já virou uma tradição Anual Eu gostei muito Do que o Philadelphia Eagles Fez Esse ano No draft Não vou nem começar Pelas escolhas em si Eles bateram o recorde As movimentações Que eles fizeram Exatamente Eles bateram o recorde De trocas Em um ano No draft Com oito E eles acumularam Escolhas De terceira Quarta E quinta rodada Em 2025 Num draft Que Como o Felipe falou Não era um draft Profundo Em termos de talento E o que o Philadelphia Eagles Faz É algo que eles fazem Muito bem Eles empurraram Essas escolhas Para o ano que vem Então eles vão ter Três escolhas extras No ano que vem E fizeram um número Razoável De escolhas Esse ano Foram seis escolhas Esse ano Então Por si só Isso já daria Uma nota Altíssima Para os Eagles E eles selecionaram Para mim Discutivelmente Os dois melhores Cornerbacks Do draft Eu gostava muito Do Cooper DeGin Ele é um cara Que para mim Ele merece A oportunidade De tentar ser O cornerback Tradicional Ali De jogar aberto Marcar o wide receiver Aberto E tal Mas se ele não for bem Eu acredito Que ele pode ser Um safety E um nickelback Muito bom ainda Acho que o piso dele É ser um Esse jogador Que se tornou Uma posição De verdade Na NFL Que é Esse híbrido Safety E nickelback E acho que o piso dele É ser um cara Excelente nessa posição O Quiniel Mitchell Subiu muito Ao longo do processo Do draft Ele jogou Numa universidade menor Universidade de Toledo Mas a gente já viu Cornerbacks Saírem De universidades menores E se tornarem Excelentes Cornerbacks O exemplo Elevado a milésima potência Disso é o South Garner Que claro Não vou comparar ele Ao South Garner Mas os Eagles Tinham um problema Acho que James Bradbury E Darius Lay Foram um problema Para a equipe No ano passado São dois Cornerbacks De nome Que não jogaram bem Que estão envelhecendo E eles saem Chipley Acho que é um cara Que entra como um excelente Running back De terceira descida Para mim Um dos melhores Talvez Talvez é a classe Que eu gosto mais Não só a classe Mas as movimentações É a do Philadelphia Eagles O Philadelphia Eagles Na pós ano Está sempre aqui No topo Das primeiras classes Porque é um time Que realmente entende Como funciona o draft Que não é só Vocês colaboradores É também a movimentação Pensando nos anos Sim Porque com essas Esquisicionais O time ganha Mais possibilidade Para se movimentar Em rounds Para se subir Para se descer Se quiser Então acho que É um time Que realmente entende É um time Que também tem Tem consciência De valor de escolha Faz sempre escolhas Muito assertivas Escolhas que Não somente Vão ajudar a equipe Mas também Que vão Que merece ser escolhido O jogador Ser escolhido Naquela posição Posição premium Exatamente É um time Que tem Tem essa consciência Do valor Das escolhas Do draft Acho que você Reforçar a secundária Que foi um ponto De atenção Do ano passado Acho que é bem interessante Também Para o Ingles Se manter no topo Assim Da NFC É um time Que também fez Outras escolhas Muito boas Então acho que É um time No geral Está lá em cima Também Entre as minhas Passas preferidas Infelizmente É Isso Eu deixo de lado Um pouco Torcedor Do Giants Já é A gente vai falar Sobre Imagino Mas normalmente É um período Traumático Mais traumático Ainda Porque sempre Os Eagles Fazem um bom draft E normalmente Os Cowboys Também Escolhem muito bem No draft Acho que é Até um pouco Subestimado Os Cowboys Realmente Sempre Normalmente Sempre vão bem No draft Mas Felipe Qual a outra Classe Que você gostou Eu gostei Muito da classe Do Steelers Para mim Foi a minha Classe Preferida Nesse draft Não foi um time Que fez tantas Movimentações Assim Mas acho que Os jogadores Que eles selecionaram Foram muito assertivos Acho que O General Manager Do Steelers Conseguiu Fazer escolhas Que vão Tentar maximizar O que eles Esperam Do Russell Wilson Nesse ano Você escolheu O Tar Faltano Escolhe o Zach Frazier O Offensive Lineman Nas primeiras escolhas Que Os jogadores Que podem ser titulares Imediatamente Na linha Do Steelers Também pegou O Roman Wilson Que eu acho Um receiver Bem interessante Um jogador Que tem bastante Potencial E pegou O Peyton Wilson Que é um linebacker Pra mim Era o melhor Linebacker Desse draft Um cara que caiu Muito por conta De questões médicas Mas acho que São questões médicas Um pouco exageradas Acho que é um cara Que também tem Potencial Pra ser titular Então Eu vejo O Steelers Pegando Quatro jogadores Em rounds diferentes Com possibilidade Imediata De serem titulares E também pensando Que Tentar Impulsionar O que o Russell Wilson Pode fazer Nesse ano Pra mim Foi a melhor classe Disparar Nesse ano É o Realmente Eu gostei Dos Steelers Eu acho Que o board Meio que As necessidades Da equipe Se encaixaram Com o melhor Disponível No momento E quando isso Acontece Realmente Ajuda bastante Eu gosto Bastante Do Troy Faltano E se ele Bloquear Tão bem Quanto a Mãe dele Bloqueou A namorada Dele No momento Da escolha O cara Vai ser Um all pro Busquem Troy Faltano No twitter Que vai ser O primeiro vídeo Você confundiu Você confundiu Foi o Olofachano Ah não Merda Foi o Olofachano Eu tenho Eu sou nomes Parecidos Eu tenho Um problema Eu confundo Jogadores Ofensiva Por anos E anos E anos Eu confundia O Jedrick Wills Com até O do Bocanese Agora tá me fugindo O nome Qual que é o O Wills É Por anos Mas veja o vídeo Mesmo assim Busque Troy Faltano O vídeo é bom O vídeo é bom É uma das tradições Do draft Esses momentos Awkward De família E jogador Com a namorada Ali Porque tem o clássico Do Cid Lambe Que a namorada Tenta pegar o celular dele Ele puxa o celular de volta Tem um que é a mãe O próprio Russell Wilson O próprio Russell Wilson A namorada dele Achando Pô Ganhei na loteria Aqui Nunca mais a viu A do A do Isaiah Wilson O Offensive Lineman Que foi draftado Pelo Titans Que a mãe Arranca A menina Do sofá É espetacular Mas eu confundi mesmo Mas eu gosto do Eu gostava dos dois Na verdade Tanto do Fashano Quanto do Faltano Faltano tem Eu vejo o pessoal Queixando um pouco A força Das pernas dele Se ele é O tackle Mais Imponente Fisicamente Mas Ele parece ter uma Técnica bem avançada Em Washington Eles tem Offensive Lineman Vem com muita repetição Para a NFL Porque eles passam a bola Com um volume muito alto Então achei uma escolha Muito boa E sobre o Roman Wilson Se tem um time Que merece o benefício Da dúvida Para draftar Wide receiver É o Pittsburgh Steelers Que é absurdo O que eles fazem Ano após ano Vamos passar Para uma negativa Aqui Felipe Eu não gostei Da classe do Miami Dolphins E É aquela coisa De Nada muito absurdo Não acho que Não tem nenhuma Classe muito Nenhum time Que fez Um monte de seleção Absurda Nem o Falcons Como a gente falou Mas o Dolphins Chop Robinson Para mim Era um Cara de segunda rodada Eu achei que foi Um vital reach Do Miami Dolphins E Você olha as escolhas Seguintes Eu gostaria muito mais Do Pino Mitchell Que foi logo a escolha Seguinte O cornerback Brian Thomas Jr Wide receiver Eu também gostaria mais O Therion Arnold O Jordan Morgan O Graham Barton Então Todos esses caras Eu acho que seriam São jogadores melhores E cumpririam Necessidades melhores No No time do Do Miami Dolphins Né E depois O Patrick Paul Teco Que era um prospecto Que não me Não me agradava Muito Depois eles vão Para o running back Na Na quarta rodada Eu sinto que As escolhas Dos Dolphins Apesar de não serem Jogadores que eu Acredito que são bons Mas eu acho que Todas Tinham opções Bem melhores E que E não só opções melhores Mas em posições Que os Dolphins Também precisavam Então não é uma classe Que eu gostei Eu acho que tem um viés A favor do Jack Robinson Porque ele é De Penn State Um time Que assiste Os jogos Um time O famoso clubismo Então assim Eu não vejo Tão Não vejo Tão maus olhos Assim O Jack Robinson Naquele ponto Porque eu acho Que é um cara Que pode vir A ser Se tornar Um grande Red rusher Na NFL Porque tem As armas Para isso Acho que é um cara Que tem tamanho Tem peso Acho que é um cara Que tem Muitas exigências De campo Então acho Que é um cara Uma escolha Que faz sentido Para o Dolphins Mas assim Olhando Em termos de valor De escolha Realmente Pode ser Você pode Levantar esse argumento Que tinha escolhas melhores Para outras escolhas Do Dolphins E eu concordo Com a sua Percepção Que é um time Que não é desse ano Um time Que já há vários anos Faz drafts Meio Heterodoxos Porque você escolhe Jogadores que Poderiam Sair depois Muito antes É um time que Quando gosta Do jogador Acho que tem um board Muito peculiar Quando gosta Daquele jogador Escolhe ele Independente Do valor Da escolha Algumas vezes Dá certo Às vezes não dá certo A gente está vendo Um pouco do problema Do Dolphins Desenvolvendo os jogadores Nesses últimos anos Então Vamos ver O que vai acontecer Nessa classe Mas acho que Nas escolhas Spring Lá no topo Do ano Do primeiro ano Do dia Acho que Eu achei que foi um draft Relativamente decente Não me Não me assustou Tanto assim Quanto foi Em anos anteriores Drafts em golpes É eu esqueci Do seu clubismo Com o Penn State Você não concordaria O Chop Robinson Assim É um bom prospecto Se não achava De primeira rodada Baita nome Chop Robinson Principalmente Para um jogador De linha defensiva Mas qual Cita aí Cita Uma classe Que você não gostou Felipe Eu não gostei Da classe Do Raiders Achei que foi O Raiders Ele tem muitos Problemas É um time Acho que É um carro Com o motor Pegando fogo Então assim Você tem que Tentar salvar Aquele motor Para você Não dar perda Total Eu acho Que foi um time Que não conseguiu Pegar um Shipper De incêndio Para conseguir Armar Para desarmar Aquela bomba Conseguir apagar Esse incêndio Porque um Ficou sem Quarterback Acho que muito Por conta De como Se desenvolveu O draft Nesse primeiro round Mas Não ter escolhido Nenhum quarterback Nem reserva Me chamou Muita atenção Acho que Para um time Que Não confia Acho que Você vai ter Não vai ser Aidan Connell O titular Do Raiders Me desculpa O que ele mostrou No passado Foi terrível Talvez Mas assim No Gardner Eu acho que Em pequenas doses Ele dá certo Acho que Quando você Exige um pouco Mais dele Você Coloca ele Como titular Acho que Um jogador Que não tem Muito mais Do que mostrar Na NFL Então acho que Foi uma decisão Meio equivocada Do Raiders Não esterecendo Nenhum quarterback E mesmo assim Também não escolheu Você escolheu Você escolheu O Brock Bowers Na primeira escolha Do deles Lá do Gersh No primeiro round Mas também Depois não escolheu Nenhum recebedor Para conseguir Desovar um pouco A pressão Em cima Do quarterback Do celular Então acho que Foi uma classe Que não Não conseguiu Não vejo Uma classe Que vai conseguir Evoluir muito A equipe Além do que foi Esse ano Pode ser jogadores Que nos próximos anos Dêem resultado No time que Ano que vem Provavelmente Vai se posicionar Para se vai ser Um quarterback A não ser Que aconteça Algo muito estranho Muito bizarro Nesse ano Vai muito bem Serpreenderia muito bem Mas o time que vai estar Nas cabeças De escolha De draft Ano que vem Vai estar posicionado Para um quarterback Mas Pensando No que foi Esse draft Esse ano O time que Claramente Já está pensando Em 2025 Sim Eu sou Eu sou Eu sou muito Da filosofia Draftar o melhor Jogador disponível Não draftar Por necessidade Mas Você investiu Uma escolha Alta No Michael Meyer Ano passado Que é Tyrande E você Usar duas escolhas De primeira Ou segunda rodada Em anos consecutivos Em uma posição Que não é premium Por mais que eu goste Do Brock Bowers Como prospecto Eu achei Que foi um pouco De desperdício De capital E Eu gosto bastante Do Jackson Power Johnson Eu acho que ele Foi uma Uma escolha muito boa Ali na segunda rodada Mas É realmente um time Que É difícil você ver Essa classe deles Fazendo uma Elevando Elevando a equipe De patamar Eu concordo Plenamente com o Felipe Sobre Os Raiders Estarem no topo Do draft Ano que vem Uma classe Que eu gostei E Essa é óbvia É o Chicago Bears Mas eu acho que Às vezes vale a pena Falar o óbvio Porque é um time Que tinha poucas escolhas Mas eu gostei muito Das três primeiras É Claro Caleb Williams E Romel Dunze Dispensa comentários E Essas duas É muito mais sorte Do que juízo Porque Teve a troca Com A troca foi boa Para os Bears Mas acho que O que aconteceu Foi o melhor cenário Imaginável Que foi a equipe Ter Gol do Botafogo Puta Que 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 foi a equipe Ter a primeira escolha geral Herdando o Carolina Peters Estou gravando aqui Eu estou com a TV Ligada E o Romel Dunze Caiu No colo deles Para Para a escolha Número 9 Paita Escolha O cara que Eu sei que isso é clichê Mas acho que ele seria Wide Receiver 1 Em várias classes Não sei se ele vai ser um dia Top 5 Da posição Mas é um cara que Acho que vai ser um Wide Receiver 1 Por muito tempo E completo E foi o que eu falei No podcast Da quinta-feira Ele empurra o DJ Moore E o Keenan Allen Para um papel Que eles são mais qualificados Eu acho que o DJ Moore É um excelente Wide Receiver 2 E o Keenan Allen Nesse estágio da carreira Ele tem que ir Para aquele papel Do Larry Fitzgerald Na reta final da carreira Com os Cardinals Que ele vira ali Um slot receiver E tal E eu gosto bastante também Do Keenan Do Keenan Amegade Tackle de Yale Que é um cara que Eu acho que ele pode ser Um bom tackle Mas pode ser titular Como guarde também Eu acho que ele pode ser Um guarde De bom nível na NFL A linha ofensiva dos Bears É mediana Eles tem no papel Dois tackles O Daniel Wright E o Braxton Jones E Você pode colocar ele Como guarde E eventualmente Testar ele como tackle Mas eu acho que As três primeiras escolhas Dos Bears São irretocáveis Eu acho que foi Assim Quando você tem Primeira escolha Do draft É difícil você errar Mas É como você bem disse A gente falou aqui Na prévia Do draft Que o melhor cenário Possível para o Bears Seria parear O quarterback novato Com o receiver novato E foi o que aconteceu Então Isso por si só Já coloca Já cadencia A classe do Bears Como uma das Das melhores Desse draft Então Você conseguindo Isso Você tendo Esse objetivo Cumprido Nas Nas duas primeiras escolhas Você consegue Abrir um monte Direto de oportunidade Para os rounds E você fortalecer O elenco E foi o que o Foi o que o Bears fez Você não teve escolhas Você coloca assim Ah Flash grande Grandes escolhas Mas escolheu também Assim Eu não gosto Do Troy Taylor Sendo escolhido No quarto round Panther Mas Porque Panther No quarto round Para mim É besteira Você coloca Uma pressão Muito grande Na posição No jogador Dessa posição Que Não faz sentido Para mim Você colocar Essa pressão No jogador Do special team Mas O Troy Taylor Foi o melhor Jogador de Iowa No ano passado O Panther O ataque Era anêmico E a defesa Não chamamos A atenção Mas É um jogador Interessante Acho Para o Bears Mostra um pouco Que O time Pensa Nessas mudanças De regras E etc Acho que É uma coisa interessante Então Foi uma classe No geral Bem Boa Para o Bears O objetivo principal Era conseguir O Caleb E o Inezinho O Adesso Renovato Foram cumpridas Então Coloca lá em cima Também Concordo com você Obviamente Eu não gostei Da escolha Do Panther E o Panther De Iowa O Troy Taylor Já chega Com muita Com muito Desgaste físico Porque o Panther De Iowa Trabalha pra cacete Mas Eu acho Que o top 3 É muito forte É muito forte E Obviamente Você pode fazer Um argumento Que os Bears Selecionaram Três jogadores Das três posições Mais importantes Do futebol americano Para back Wide receiver E tackle Qual outra classe Que você gostou Eu gostei Da classe Do Detroit Lions Ficando aqui Ainda Na NFC North Acho que É um time Que tinha Poucas necessidades É um time Que é atual Vice-campeão Da NFC É um time Que tinha Poucas necessidades Mas conseguiu Pegar o Terry Arnold E o Hackstroll Nas duas primeiras Escolhas Lá no topo Do draft Que acho Que são A secundária Acho que Era consenso Que era um grande Problema Do Lions Nessa última temporada E acho que Você pegou Dois jogadores Interessantes Que vão conseguir Dar um pouco Mais de profundidade Aqui nessa Nessa secundária Deles É um time Que também Trabalha muito Bem o draft Agora Com essa nova Diretoria Com o Dan Campbell Com o técnico Então acho que Você teve um draft Sólido Com recurso Limitado Um time Que não tinha Todas as escolhas Esse ano Mas conseguiu Trabalhar muito Bem Acho que As escolhas Que eles tiveram E conseguiram Reforçar o elenco Pensando em se Manter no topo Da NFC A gente Fizeram Uma versão Do que Os Eagles Fizeram De investir Na secundária E trouxeram Dois excelentes Cornerbacks E o cornerback É um Claramente Era prioridade Da equipe No offseason Porque eles usam Duas escolhas Altas No cornerback E trocaram Pelo Carlton Davis Também Na offseason Que era o cornerback Do Tampa Bay Buccaneers E tá certo Cornerback Não é uma posição Que você Resolve Com uma escolha Só Com uma troca Só Você tem que trazer Três E se dois Acertarem Ótimo Se um acertar Ok Porque É uma posição Que o desempenho Varia muito Então gostei também Da classe Do Detroit Lions Última aqui Que eu queria destacar Positivamente Do Los Angeles Rams Eu gostei Do que os Rams Fizeram É Jared Verse É Na Primeira escolha Deles Dezenove E depois pegam O Companheiro de equipe Dele O Brandon Fiske Os dois de Florida State É E até o vídeo Do Deles dois conversando Na hora Foi Esses vídeos sempre me pegam Jogador sendo selecionado Cara Eu acho que eu tô Ficando velho Porque Os caras trabalham Tanto E porra Tudo bem O cara tipo Jared Vance Ele sabe que ele ia ser Escolha De primeira rodada Mas mesmo assim Por exemplo Zion Williamson Quando foi a primeira escolha No Orleans Pelicans Na NBA Ele mesmo assim Chorou pra caramba Quando ele foi escolhido Porque mesmo o cara sabendo É diferente Quando ele ouve o nome E os caras Feliz Porque vão jogar juntos Companhia de equipe É tipo Quando você muda de escola Mas tem um colega seu Da outra escola Que muda também E aí você tem Sabe que vai ter alguém Pra conversar ali Então Eu achei bem legal E Blake Coran Terceira rodada Eu acho ok Eu gosto do Blake Coran Mas é um time que Sempre faz isso E eu acho interessante Eu acho que Eles enxergam muito bem O draft nesse ponto Selecionaram dez jogadores E São seis jogadores No terceiro dia Eu toco aqui Sempre nisso Essa história Dos Rams Trocarem escolhas altas Funcionam Porque a equipe Enxerga que Vamos trazer Quantos jogadores Foram possíveis No terceiro dia Vamos trazer No volume E Se acertar Um, dois, três For o titular De nível ok Eles já estão no lucro E por isso que funcionou Essa Abordagem dos Rams Por esses anos E Eu acho que Só de ter Tanto jogador As chances De eles acertarem Aumenta bastante Eu concordo O Rams Também era Uma das minhas Casas preferidas É um time Que sempre Sempre pensa Em termos Do draft De baciado Você pega Muitos jogadores E nesse ano Foi a primeira vez Desde 2016 Que eles tiveram A primeira escolha Do draft E eu acho que Escolheram bem Acho que As três primeiras Escolhas Tanto o Dirtyverse Contra o Físico Contra o Fórum Acho que foram Escolhas muito Interessantes Pro Rams Que são jogadores Que vão contribuir Imeditamente Para a equipe E você ainda Pega no terceiro dia Você consegue escolher No volume Acho que juntou Acho que vai ser Uma experiência interessante Para ver Que o seu time Consegue juntar Essas duas Essas duas filosofias Você pega um jogador Prêmio E consegue também Vários jogadores No volume Grande de jogadores No terceiro dia Para ver se um Ou dois colam Então é um time Que ano passado Você prendeu E eu acho Que consegue reforçar A equipe Para conseguir manter O nível alto Do time Para essa temporada Acabou o jogo O Botafogo ganhou Estou irritado Uma boa hora Para a gente passar Para as escolhas Que a gente não gostou Eu não gostei muito Da classe do 49ers Acho que ele selecionou O Rick Pearson Na 31ª Tinha uns 3, 4 wide receivers Que eu preferi ali No lugar do Rick Pearson Acho que ele Ele não tem O atleticismo Que eu gostaria Para selecionar Um wide receiver Tão alto Eu não acho Que ele é tão veloz Eu não acho Que ele é tão ágil E ele é um slot receiver Então isso é É bem importante Para a posição É E assim No geral Volta aquilo que Eu falei em outras Cada escolha ali Tinha um jogador Que eu provavelmente Gostava mais Eles vão de Renardo Green De Florida State Que era um cara Que não me agradava muito E Enfim Não Não acho que Tudo bem Os 49ers Tem um histórico Principalmente Em segundo Terceiro dia Que é difícil De você Questionar Mas eu não Não fui muito fã Da classe deles É Acho que é um time Que não selecionou Bons valores Você Você pega no geral A classe do 49ers É uma classe Que você olha Pô Poderia ter sido Um pouco melhor Em termos de valor Posicional Em termos de valor Do que quer escolher Do que que a escolha Se propunha Então acho que Você tem o Senhor Pearsall Na primeira escolha Acho que é um jogador Que não É É um jogador Que eu acho Que é um jogador Interessante Um jogador bem rápido Um jogador que corre bem Rotas Talvez o melhor Corredor de rotas Desse draft Mas É um cara Que não tem Não tem Engaja muito No contato físico Um cara Que Você foi ele Foi escolhido Aí você tem Uma perspectiva Que ou o Ayuk Ou o Gible Iam ser negociados Não foram Então é um cara Que vai ficar Meio enterrado No deep charge Do 49ers Então acho que Foi um draft Que em termos de valores Também não me Não me chamou Muito a atenção Mais alguma Classe que você Gostaria de destacar Como que você Não tenha gostado Assim Que eu não tenha gostado Que eu não tenha gostado Não teve nenhuma Mais Além de Falcons 49ers E Raiders Que realmente Não me chamaram A atenção E assim Eu volto Ao ter o que eu disse Do podcast Não são Classes De jogadores Ruins Acho que Os times Trabalharam bem Mas Eu selecionei Eu tinha selecionado Essas três Porque realmente São as que Considerando a barra elevada Que a gente teve Nesse ano Foram três classes Que me chamaram A atenção Desse Desse lado Mais negativo Assim Eu não gostei Do New York Giants Sendo bem sincero E sem Sem Entrar no clubismo Aqui Eu acho que Foi uma classe Que não É Não acho Que foi uma Assim Óbvio Que você teve O Malek Nibbers Nessa escolha Que é um jogador Completamente Em cima da média Mas você Manteve Daniel Doanus Como quarterback E a gente sabe Que o Daniel Doanus Vai fazer um passo Maior do que Cinco, sete jardas Ou seja Você vai Pelo menos Um ano Do Malek Nibbers Eu acho que vai Ser jogado fora Com o Daniel Doanus Como Como quarterback Um time também Que não reforçou Uma ofensiva Depois do que Aconteceu no ano passado Então assim É um time que Está se posicionando Para mais Uma temporada Bizarra Porque eu acho Que dificilmente Os jogadores Que foram escolhidos Nesse draft Vão contribuir Efetivamente Para Você vai dar Vitórias Para a equipe Então eu acho Que você tem Um draft Que Não vai conseguir Provoir Muita equipe Em um curto prazo Assim como Raiders Já está se posicionando Um pouco Para 2025 Foi a impressão Que me passou Fiquei bem surpreso Também de não ter vindo Um quarterback Acho que é muito mais Aquela questão Que a gente já discutiu Que Saíram ali Os seis No top 12 E aí depois Um vácuo De vários jogadores Que Vão brigar Para Conseguir vaga Em elenco final Para a temporada regular Não muito mais Do que isso É um pouco decepcionante Mesmo Ir para a temporada Com o Daniel Jones Mas ao mesmo tempo Não era fã Do J.J. McCarthy Michael Panix Bo Nix Na escolha Seis Eu achava Muito alto E eu gosto Do Malick Neighbors A escolha Do Malick Neighbors Foi boa Não estou falando Que foi ruim não Mas acho que Para a equipe Nesse ano Eu acho que Ele vai ficar Meio frustrado E eu acho que A apresentação dele Nos últimos dias Já deixou um pouco Claro que ele está Um pouco incomodado Também com o que Vai ser essa temporada É E o Daniel Jones Também tem muita dificuldade Para ficar saudável Acho que é até Um pouco Subestimado Porque de três anos Como titular Ele se machucou Em dois E lesão no pescoço Lesão no joelho Não são Coisas simples A gente falou Eu falei agora Do J.J. McCarthy O Vikings Talvez as pessoas Estejam surpresas De a gente não ter citado Eu acho que o J.J. McCarthy É um bom encaixe Para eles Mas eu acho que eles pagaram Muito caro Pelo Dallas Turner Para subir pelo Dallas Turner E eu vi uma comparação E eu vi uma comparação Que eu gostei Eles fizeram Numa escala menor O que os Texans Fizeram no passado Pelo Will Anderson Uma escala bem menor Só que Eu não sou muito fã E eu ouvi algumas coisas De questões médicas Com o Dallas Turner Que me deixaram Um pouco assustados Então Acho que no geral Bom draft Mas eu não acho Que essa troca Pelo Dallas Turner Foi Um Rome Run Como o pessoal do baseball Fala O pessoal dos Estados Unidos Fala Eu achei que Eles pagaram bem caro Eu achei que foi uma boa troca Para o Jacksonville Jaguars É Acho que o Vikings A gente sempre fala Que o Vikings É um time que Nessa nova Nessa nova diretoria Um time voltado Para valor de escolha Um time voltado Para analytics Nesse draft Acho que deixaram Um pouco de lado Deixaram Foram se levar Um pouco Para esse pensamento Mais de curto prazo E acho que fizeram Algumas trocas Que não Que não geraram Valor para a equipe Acho que É Poderia trabalhar melhor Essa Toda essa Essa questão De valor de escolha Eu acho que Deixou isso Um pouco de lado E isso me decepcionou Um pouco Mas não foi uma classe Efetivamente ruim Por assim dizer Mas acho que Foi um time que Vinha trabalhando Muito para esse Nelar mais analítico E na chegada No draft Desse ano Meio que jogaram Isso pela janela É O próprio Quez Adolf Mensa Que é o general manager Dos Vikings Ele admitiu isso Falou que Ah Eu sou um cara Que gosta de Preencher a tabela Mas tem horas Que você tem que olhar O tape E ir atrás Do jogador Vamos ver Se vai dar certo É Eu estou aqui Com um ranking Da classe De 2025 Aberto Que é o que a gente Normalmente discute Também nesse podcast Felipe É Carson Beck Quarterback De Georgia Quarterback Número 1 Da classe O que você sabe Sobre ele Felipe Eu estou vendo ele aqui 11º Prospecto Normalmente O que vinha sendo dito Que não era uma Grande classe De quarterbacks Tem o Shadow Sanders Que é o filho Do Deion Sanders De Colorado Na 13ª colocação Que sinceramente Não me agrada muito E aí depois Você cai Para a posição Número Trinta e pouco Como é que eu tinha dado 32 Com Queen Ewers Quarterback de Texas Que eu gosto Mas eu acho que 32 É uma boa posição Para ele Nesse tipo de ranking E depois o Jalen Monroe De Alabama 39 Que aí eu acho Exagerado O que você acha Dessa classe De quarterbacks De 2025 A classe do quarterbacks Do ano que vem Seria pior Do que esse ano No começo A gente sempre fala Que tem essa Diferença Tipo Ah não é tão boa Não é tão boa Mas O Carson Beck É um treinador O Georgia Nos últimos anos Vem adotando um Vem adotando um ataque Mais parecido Com Com a da NFL Mas desde a saída Do Todd Monk O Todd Monk Saiu agora No ano passado Para ser Coronel ofensivo Do Raven Esse ano Que passou O ataque Já foi um pouco mais Com características Mais universitárias Então assim Acho que você Tira um pouco Do valor Do Carson Beck Como jogador De De draft Por conta disso Mas acho que É um jogador Que ainda Precisa mostrar Um pouco mais Para se posicionar Realmente Como escolha De top 10 No draft No ano que vem Acho que o Sugar Sanders Tem esse problema De Colorado Que É um time ruim Vai continuar sendo Um time ruim E vai ser Vai envolver Agora vai para uma Compreência mais forte Que é a Big 12 Que vai ter mais competição Acho que Eu estou a risco De ficar meio enterrado Lá Enquanto pode Pode prejudicar um pouco As perspectivas deles O Queen Nevers Eu gosto bastante Apesar de Texas Também estar mudando De conferência Vai para a SEC Acho que É uma conferência É a conferência mais forte Do futebol universitário Acho que Texas Tem um bom time Para competir Na conferência Então acho que É um quarterback Que pode crescer Durante a temporada A grande questão é A gente nunca sabe O que vai acontecer Na temporada em si Ano passado A gente está falando A prévia A gente está falando Do review Do draft 2023 A gente não falava De J.D. Denos Por exemplo J.D. Denos Recebemos por esse draft Depois de uma ótima temporada Lá em LSU Que ganhou o Heisman Tem o sucessor dele Lá em LSU Nossmeyer Que eu acho que é um jogador Que pode crescer bastante Nesse ano Porque é um jogador Que é Um time Um time bem forte De LSU Vai ser um time Um time um pouco mais jovem Do que foi No ano passado Porque teve perda De muitos jogadores Mas É um time Acho que continua Assim Um time bem forte E eu acho que o time De agora Se credencia Como sujeira De quarterbacks Acho que o Heisman Foi um quarterback Interessante Para a classe do ano Que vem Que foi um pouco falado Agora Mas um cara Que pode Dependendo de como Rolásse Tem para dele Esse jogo É um time Que pode Aparecer lá Em dezembro Como Uma escolha Provável De primeiro round Para 2025 Concordo Sempre tem gente Que surge Não acho Que vai ser A classe De 2022 Do Kenny Pickett Do Malik Willis Mas também Não é a classe De 2024 Nem a de 2023 Felipe Muito obrigado Pela sua participação Sigam ele lá No arroba O quarterback Não deixem De compartilhar O podcast De escutar De indicar Para os amigos Deixar 5 estrelas Aquela coisa toda Felipe Brigadão aí E até a próxima Valeu Gabriel Até a próxima Lembrando que o podcast Não para Durante a off-season Da NFL Vai ter podcast Que vai tirar férias Não é o podcast Cara dos esportes São 3 episódios Por exemplo Sobre NBA Ao longo da semana Com os playoffs Rolando E a gente vai agora Para a parte 2 Que a gente vai falar Sobre os playoffs Da NBA Situar como estão As séries Da primeira rodada Teve time que Escapou Da varrida Nesse sábado Los Angeles Lakers Então Vamos lá